Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa bem simples, mas que muita gente não sabe fazer, tá? É desinstalar programas, tá? Existem basicamente três maneiras de fazer. Vamos instalar esse Stella aqui, é o emulador que eu tava usando, testando aqui. Primeira maneira que vocês tem como desinstalar é o seguinte, vocês vão vim aqui no iniciar, procurar o programa, tá vendo Stella? E normalmente ele tem um desinstalar aqui, olha só, como a gente acha um, pelo menos, não, não tô achando, mas normalmente ele tem o desinstalar, tá? Install, tem uninstall, que é uninstall, que é em inglês, uninstall, tá? Então normalmente os programas vêm com isso aqui, de vez em quando. A segunda maneira é você achar a pasta dele, onde é que ele fica? Onde que os programas ficam? No seu HD do Windows, tá? Se você tá com um sistema de 4 bits, vai ter duas pastas, a maior parte dos programas ficam aqui, que eles são de 32 bits, tá? Então a gente vem aqui pro Quest, ela tá aqui, ó. Aqui nós temos, ó, uninstall, então abrimos o executado, tá? Se não tiver aqui nessa pasta x86, vai estar nessa pasta de cá, então vocês tem que procurar nas duas, se você não sabe em qual versão você instalou ele. E quando você abrir aqui, e nada mais, nada menos, vai abrir o programa pra desinstalar, tá? Como o, o, como instalar um programa? Next, Next, Next e Uninstall, tá? Eu não vou fazer por aqui, que eu quero mostrar também a outra maneira, é, desinstalar, que alguns você clica assim, já desinstala, outros mostram aquela telinha, então eu vou pela outra maneira. Qual é a outra maneira? Outra maneira, no Windows 7 e 10 funciona também, tá? Só que pra chegar lá é diferente. No Windows 7, você vai ter um painel de controle aqui assim, no menu iniciar, mas no Windows 10 você não tem. Então você, qualquer janela que estiver aberta do Explorer, você vem na setinha pra cima aqui, até chegar na área de trabalho. Na área de trabalho, você vai conseguir achar o painel de controle, tá? Por mais que eles não estejam mostrando aqui, você vai achar. Tanto que, olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho ele aqui, tá vendo? Que não é um atalho, e tenho ele aqui como atalho. O que vocês estão vendo aqui, é o atalho. Então, ele vai mostrar. Você quer que fique sempre lá mostrando? Botão direito, criar atalho. Aí vai criar o que eu tenho ali. Então, abrindo o painel de controle, desinstalar um programa. Aqui vocês vão ver todos os programas instalados no seu computador, olha só. Então, você vai vir aqui, procurar ele, e dois cliques, tá? Beleza? Vai, basicamente, mostrar a mesma coisa. Eles instalaram do mesmo jeito, o mesmo programa. Então, agora eu faço... Opa! Eu tinha fechado, né? Agora eu faço por aqui pra vocês. Sem errar o caminho, assim. Estela, né? Então, ou seja, tanto depois que eu achei a pasta pelo Uninstall, quanto pelo painel de controle, é a mesma coisa. Um detalhe, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês um exemplo aqui, por exemplo. Elaborate... Elaborate Bytes, tá? Essa pasta aqui, eu não tenho um software chamado Elaborate Bytes. Eu tenho um clone DVD 2. Então, às vezes, se você vier aqui, por exemplo, vocês vão ver que aqui mesmo, não aparece o clone DVD. Vai aparecer aqui em Elaborate Bytes, tá aqui o programa clone DVD. Então, se vocês vão acharem a pasta do programa que vocês querem, vai ter que vir aqui procurar, quem é o produtor, né? Quem é o desenvolvedor do programa, tá? Inclusive, esse, por exemplo, tem aqui o Uninstall. Então, bom. Bom, 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 bom. Nós estamos aqui. Você achou o Uninstall. Mostrei pra vocês o Uninstall aqui. Mostrei pra vocês o Uninstall na pasta. E aqui pelo painel de controle. Clicou. Sim, eu quero remover. Tá vendo? Esse não perguntou mais nada. Só removeu. Outro vai ter que ter um Next, Next, Next. Alguns vão perguntar pra vocês se vocês querem manter arquivos, se vocês querem excluir os arquivos de dados, de coisas salves, etc. Isso é o seguinte. Vocês vão decidir da seguinte maneira. Se você está desinstalando o programa pra instalar uma versão mais recente ou porque deu problema e quer reinstalar, vocês podem manter isso, que configurações, etc e tal, vão ser mantidas. Agora, se vocês acham que o pau pode ser na configuração, obviamente, remove os arquivos. E se vocês instalaram um programa, estão desinstalando porque vocês não querem mais ele, desinstalem, mandem remover, excluir tudo que tiver de arquivo, tudo que tiver de coisa ali que ele fala que tem opção. Porque assim você vai ter um sistema mais limpo. Não vai ter aquele arquivo ocupando seu espaço. Beleza, galerinha? Então, agora vocês já sabem desinstalar os programas e, pelo menos, alguns que eu já mostrei aqui no canal, instalar. Até a próxima. Bom, galerinha. O nosso site com todos os tutoriais escritos. Para vocês poderem fazer download do PDF. Então, vocês podem usar todo o material do site, como quiserem, tá? É tudo livre, tudo gratuito. Podem fazer download, podem compartilhar com os amigos, podem usar como quiser. E até a próxima, pessoal!